7 horas e 20 minutos, uma ótima noite pra você de casa. Estamos no ar com o RIC Notícias. A polícia ainda não tem pistas dos assassinos de um professor de academia aqui em Colombo, na Grande Curitiba. A principal linha de investigação seria de crime passional. A ex-mulher da vítima, inclusive, está esperando um filho dele. Ronaldo, que também atuava como personal trainer, era professor em várias academias e no dia a dia circulava entre elas. Alguém que a polícia ainda não sabe quem é, conhecia a rotina. Testemunhas disseram que Ronaldo, mais conhecido como cigano, tinha acabado de sair da academia no momento em que foi flagrado, bem aqui em frente ao centro comercial. Pelo menos dois homens em um carro preto. Um deles desceu, se aproximou de Ronaldo e atirou quatro vezes. Apenas um tiro atingiu o professor. O professor, mesmo baleado, ainda atravessou esta rua, tentou pedir ajuda, mas morreu antes da chegada de socorro. A polícia militar isolou a área para o trabalho da perícia. Ronaldo não tinha histórico criminal e o motivo do assassinato ainda é um mistério. E muito querido aqui por todos. Então, eu tenho certeza que Colombo vai sentir muito. Ronaldo seria pai em breve. A ex-mulher está grávida. Para a polícia, neste momento, só há uma linha de investigação mais provável, com um motivo passional. O autor já teria procurado Ronaldo horas antes de encontrá-lo. O celular do professor foi apreendido e irá passar por perícia. A polícia também busca imagens de câmeras de segurança para avançar na investigação. Quinta-feira, dia 7 de abril, dia do jornalista. É muito bom estar aqui desse lado para levar informações para vocês do outro. O RIC Notícias chega agora com um resumo do que aconteceu no Paraná. Terror na hora do almoço. Três pessoas são baleadas em restaurante da Grande Curitiba. Carro destruído. Família inteira morre após acidente. Guarda Municipal acusado de homicídio.